Jornal da Manhã. Começa agora o programa Curitiba quer ser mais Gustavo Fruiti perfeito. Quero encontrar minha cidade e viver a Curitiba sem igual que vivo verde a saúde a educação exemplo de vida Oi gente, oi Cadu, tudo bem? Oi Bia, tudo certo, e aí? Olha Cadu, nas ruas e nas manchetes dos jornais não se fala em outra coisa, os problemas no atendimento à saúde são rotina em Curitiba. Bom, então vamos dar uma olhada nisso. Noticias. Eu tô vendo aqui que a Gazeta do Povo fez uma matéria mostrando que atual prefeito só cumpriu vinte e dois por cento das promessas de campanha e a pior situação é a da saúde. É verdade, olha só, tem uma outra matéria aqui na Gazeta denunciando os problemas do posto de saúde do Boa Vista e sempre tem fila, mas tá sem vaga pra internamento. Entrevista. Pra comentar essa situação da saúde, o doutor Michel Deolindo, que é dentista da prefeitura e conselheiro municipal de saúde, tá aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Olá pessoal, tudo bem? Doutor, por que que a saúde de Curitiba tá nessa situação? Porque as pessoas buscam atendimento nas unidades de saúde e não encontram uma consulta. Elas são criadas e reencaminhadas para as unidades vinte e quatro horas, onde aguardam por horas e horas e horas até serem atendidas. Doutor Michel, obrigado pela presença. Obrigado a você, tudo de bom, abraço a todos pessoal e até a próxima. E aí a nossa central telefônica não para de receber pergunta pro Gustavo. Gustavo responde. Gustavo, olha só, a primeira dúvida sobre saúde é do Vilmar do Pinheirinho. Os médicos não precisam de equipamento melhor para trabalhar nas unidades de saúde? Olá Vilmar, esse é um grande desafio. Há quase que um apagão, se deixou de ter investimento e uma pressão muito grande sobre os profissionais. Então o nosso compromisso é reestruturar os centros municipais de urgências médicas, ampliar com o terceiro turno muitas unidades básicas de saúde para que esses profissionais possam dar um atendimento qualificado para a população. Gustavo Frutti é mais que prefeito. A Mara do Campo Cumprido também tem uma pergunta pra você, Gustavo. Gustavo, a minha mãe precisa fazer uma cirurgia na garganta, mas só tem vaga pra ela se internar daqui uns três meses. Por que demora tanto? José Mara, isso não pode acontecer e a gente não pode achar isso normal. O que a gente está propondo já no primeiro ano, um mutirão para atendimento das emergências, mas principalmente dos exames e das cirurgias especializadas. Não tem sentido tanto tempo para fazer os exames e depois de fazer os exames tanto tempo para as cirurgias. É doze! Gustavo Frutti é mais coragem, mais confiança, é mais experiente, é mais esperança. É doze! E se você que está ouvindo o programa também quiser falar com Gustavo Frutti, é só ligar no três dois três três cinco nove oito um. Eu vou falar de novo pra todo mundo poder anotar. Três dois três três cinco nove oito um. Você liga e grava sua pergunta. É isso aí, Bia, e três vezes por semana, Gustavo vem aqui pra responder o pessoal. Cadu, a campanha está passando com todos os bairros, cada dia um canto da cidade. Vamos saber agora por onde Gustavo tem andado. Agenda! Na quarta-feira, o Gustavo visitou a Associação Médica do Paraná, a ANP. Na reunião, ele e o presidente, o doutor João Carlos Baracho, assinaram um termo de compromisso com oito itens pra melhorar o trabalho dos profissionais de saúde. A noite, durante o lançamento do comitê do vereador Tito Zeglin, o Gustavo ressaltou a preocupação com a saúde dos curitibanos. O hospital do idoso tá funcionando a dez por cento. E por que que não funciona os noventa por cento? Porque não planejaram, não contrataram o pessoal, não deram a estrutura e na verdade ele não pode ficar na dependência só da porta e da entrada das unidades de saúde. O hospital do idoso, ele foi feito inclusive pra atender emergência e urgência. E amanhã tem caminhada com a senadora Grace Hoffman, que vem até Curitiba trazer o apoio da presidente Dilma Rousseff ao Gustavo e a Miriam Gonçalves. Eles vão passar pelo Pinheirinho e pelo bairro novo. É doze! E olha, Cadu, quem também tá com o Gustavo é o Paulo Bernardo, nosso ministro das comunicações. O Gustavo reúne a competência, a experiência e a sensibilidade necessárias para fazermos Curitiba ser mais humano e inclusiva. O programa de governo que construímos juntos e que pautou nossa aliança, dialoga com os programas que a presidenta Dilma está implementando no Brasil. Isso é garantia de que com o Gustavo, prefeito, teremos grandes parcerias entre Curitiba e o governo federal. Por isso, estou com o Gustavo Frutti e peço seu voto para fazê-lo prefeito de Curitiba. Bia, o programa de hoje já vai ficando por aqui. Então tá, pessoal, até a próxima e escutem aí o nosso jingle. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Curitiba Curitiba quer ser mais. Gustavo Frutti, prefeito. A comunicação Curitiba quer mais. PDT, PT e PV.